Anos de avistamentos de seres extraterrestres, pelo menos 30 seres distintos já foram catalogados. Normalmente, através do retrato falado pelo depoimento da testemunha, nós levantamos o perfil do ser extraterrestre. Só que isso foi codificado praticamente em cinco tipos de seres. Os primeiros seres que nós acreditamos que nos visitam, um das estrelas mais próximas do nosso sistema solar, num raio de 30 anos-luz, nós temos pelo menos 300 estrelas. E ao redor dessas estrelas existem os planetas. Então, nós acreditamos que os seres tipo alfa, são aqueles seres que normalmente a altura está entre 80 centímetros a 1,20m, 1,30m, são seres próximos aqui do nosso sistema solar que nos visitam. Depois vem uma segunda classificação, que são os seres tipo beta. São aqueles seres que a altura varia entre 1,5m até 2m, inclusive alguns muito parecidos conosco. Uma terceira classificação, o gama, são aqueles seres acima de 2m. Houve casos de até seres de 3m de altura que foi observado. Existe ainda o tipo delta, que são aqueles seres tipo robôs ou tipo animalescos, por exemplo, algum tipo de macaco do planeta deles, que são treinados para nos visitar. Esses são os tipos delta. E ainda existem aquelas formas energéticas, são vultos luminosos, não são físicos, que nós chamamos de seres do tipo ômega. Consequentemente, nós temos cinco classificações, alfa, beta, gama, delta e ômega.